Eita, enganchou, foi? O que é que tu tá fazendo? Eu? Nada. Pai de filmar. Milhete, não. Ok, velho. Foi um caroço que tem, não sei. Um pouquinho de diferença. Vamos realizar agora. Vai puxar a minha mão. Não vai. Puxa a minha mão. Nossa. A porta. A porta. Como é que falta a ponta dele? Tem que puxar. Puxa a minha mão. Não vai, não. Tem uma pontinha aqui, né? Não, só foi isso aí. Nem sabe se tem que eu me tirei três pontos aqui, né? Acho que ele vai mais ser de rupi. Aí o rupi está assim, não, tem mais ponta de não. Ele diz, tem mais ponta aí. Aí está a perna de estar assim, não. Depois sai pra fora, se tiver. Tem que ir. Olha, na água. Tem que ir. Tem que ir. O gancho dele está aqui. Olha aqui. O gancho dele. Tem que ir. Tem que ir. Tem que ir. Eu tô em tomar. Eu tô em tomar, eu tô em tomar, dona. Eu tô em tomar, dona. Arruinteiro. Olha, agora caiu. Aqui o nó. Tá vendo o nó? Já deu até ter.